A gente tem três formas de avaliar. Tem as seletivas, que é aberta, que é de todo o público, lógico, dependendo da categoria. A avaliação, que é dentro do grupo da categoria. Por exemplo, se o atleta é sub-17, ele vai passar um período de avaliação com o grupo geral e tem o grupo controle. O grupo controle a gente passa uma semana com os atletas, fazendo avaliação dentro do CT, para ver os que se destacam a mais, para ir para dentro do grupo. Então, hoje a gente trabalha o perfil do atleta, primeira parte técnica que tem que ter, o perfil de atleta pela posição, porque tem que ter, por exemplo, hoje um zagueiro. Você não pode pegar um zagueiro com a estatura de 1,60m, vamos supor, do sub-15. Então, já tem que ter o perfil maior, tanto na parte física, na parte técnica, muita força também. Então, a gente trabalha basicamente dessa forma, o perfil de cada posição, a técnica dele ser apurada ou não, a relação dele com a bola. Então, tudo isso envolve de acordo com a posição que ele joga dentro do jogo.